Tu quer saber qual a importância do departamento de análise de mercado em um clube de futebol? Então fica nesse vídeo que eu e Jefferson Ramos, analista de mercado do Barra Futebol Clube, vamos te explicar. A análise de mercado no futebol é um campo que vem se tornando cada vez mais importante e fundamental para o sucesso dos clubes, tanto dentro quanto fora do campo. Por conta disso, é o departamento que mais cresce na indústria do futebol, pela necessidade dos clubes encontrar boas oportunidades de negócios, tanto na contratação quanto na venda de atletas. Claro, sempre entendendo a importância de manter a saúde financeira dos clubes. O que mais que a gente pode contar aí, Jefferson? Então, eu acho que é um setor de extrema importância, muito pelo fato de que os astros principais, as estrelas principais são os atletas. Então a gente tem aí dois viés, tanto a busca por ativos, o que faz com que, de certa forma, o clube se sustente economicamente. Então, esse olhar para a base, esse olhar para a captação de atletas que possam render algo, seja através da performance ou seja através de um retorno financeiro, ela se dá de uma melhor forma quando tu tem um departamento bem estruturado, porque tu consegue estabelecer prioridades, ligas, competições, tu consegue ver para onde tu vai direcionar o teu olhar, entendendo o que o clube busca, obviamente, e também tem o lado competitivo, ou seja, tu pode, através de um bom departamento de mercado, montar um elenco coeso, contribuir com o teu executivo de futebol, porque eu vejo assim, as funções de um executivo, elas são inúmeras. É um cara que tu precisa gerir diversas áreas dentro de um clube. Então, propriamente, o treinador, o treinador precisa se preocupar com o campo, ele precisa se preocupar com o processo de treinamento, com quem vai escalar, como vai gerir 30, 32 atletas. Então, ter um departamento de mercado ativo no clube vai fazer com que o teu treinador se preocupe, claro que ele vai participar, mas se preocupe somente ali na questão de, de fato, treinar a equipe, e vai fazer com que o teu executivo seja abastecido por esse departamento. Ou seja, se tu não tem um departamento, que acaba sendo uma realidade dos clubes menores, quem vai fazer esse trabalho de captação vai ser o treinador, vai ser o executivo. Então, acaba sendo mais uma função de profissionais que precisam se preocupar com inúmeras questões e daqui a pouco não vão ter o mesmo tempo hábil para estabelecer esses processos que são fundamentais. Perfeito, Jefferson. Acho que nós aqui conseguimos trazer muito bem a importância do departamento de mercado para os clubes de futebol e vale destacar a importância que os presidentes, diretores, CEOs, executivos de futebol estão dando para a formação deste departamento dentro dos clubes. Cada vez contratando mais pessoas, montando um departamento mais sólido, com mais pessoas capacitadas para conseguir aí exercer essa função muito bem. Por conta disso, é a função que mais cresce dentro do mercado de futebol e, claro, é a porta de entrada para quem tem o objetivo de trabalhar com futebol. E para ti que está assistindo esse vídeo, que tem o objetivo de trabalhar no departamento de análise de mercado, nós aqui do Futehub temos uma verdade perfeita para ti. O curso Scouting, análise de mercado no futebol, está com inscrições abertas. É um curso online ao vivo que vai te trazer um panorama geral da profissão, os principais conceitos, a rotina desse analista, como formar um departamento, quais são os processos, tudo o que tu precisa saber para começar nessa área ou se tu que já está nessa área, a oportunidade é perfeita para te se capacitar mais e vir aí fazer parte do curso com a gente. E para ti que está buscando uma oportunidade para entrar na indústria do futebol, ela está bem nesse curso, porque através dele você vai fazer um estágio não remunerado em um clube de futebol. Então está aí a sua oportunidade de entrar de vez na indústria do futebol. Para mais informações, estou deixando aqui embaixo na descrição desse vídeo um link onde tu tem acesso a todas as informações do curso, como quem são os professores, vou até dar um spoiler aqui, os professores estão de alto nível, os melhores aí na indústria do futebol, na área de análise de mercado. Então dá uma olhadinha lá. A estrutura do curso, quais dias serão as aulas, quantas horas serão certificado, vocês também terão acesso a plataformas que os Scalters utilizam no seu dia a dia para avaliação dos atletas, como montar um relatório. Então tudo está lá, clica aqui embaixo para mais informações do nosso curso. E eu vou ficando por aqui e em breve a gente se vê de novo para falar mais sobre análise de mercado e espero ver vocês também no nosso curso. Não esquece de deixar o joinha no vídeo, se inscrever no canal se não é inscrito, ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo novo e até a próxima.